MAMBO BIT 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 Tá de sorte, tá de sorte, tá de sorte Tá de sorte, só se descobre Tá de sorte, tá de sorte Ai, 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 ai Ai, 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 ai A reciã pagodeira Q! Esse é o swing do chac, chac Yo! Eu botei o meu galo na rótura Eu botei o meu galo na liã Samba, Galeão Samba, Galeão Samba, Galeão Samba, Galeão Samba, Galeão Seu Sambis criou Diga lá Seu Sambis criou Seu Sambis criou Arrebenta, mambo verde Então pega essa menina e bota pra Samba que eu quero ver Eu quero ver Samba Agora eu quero todo mundo com um beijinho em cima Joga o beijinho, joga o beijinho pra você Joga o beijinho, joga o beijinho pra você E é assim, é assim Rodou, rodou, rodou bonito, galera Que galera gostosa, viu? Tá gostoso Tô gostando muito E é assim, é assim, é assim Eu quero ver roda pião Te liga, te liga Te liga Ui Eu vou aí Eu vou aí Eu vou aí Mas eu não posso comer Eu também vou Você passa o cara do dêlo Mas eu não posso comer muito Você passa o cara do dêlo Mas eu não posso comer muito Você passa o cara do dêlo C din tutim stomp munduz Samba 道os Miserra Ui, coisa gostosa Samba Miserra Meu compade, você também Miserra 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 Saúde ae, saúde ae, saúde ae Deixa mamãe, deixa mamãe Queda mamãe, queda mamãe Eu vou andando toda alegre sossega Do que eu não vou levar pra mim Desafogo de ninguém Eu vou andando toda alegre sossega Do que eu não vou levar pra casa desafogo Tá com raiva, tá com raiva de mim Eu também Tá com raiva de mim Eu também Eu também Quando eu vou pra casa dela E começo a viritar Ela vira e vai saindo Vai saindo devagar Chamo ela para o samba Ela diz que não vai lá Quando estou aqui no Ela vem de perto Tá com raiva de mim Eu também Eu não ouvi Tá com raiva de mim Eu também Eu só duvido, você vem 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 Eu também Eu também Pode salvar do seu cabelo no olho Não encoste junto a ela que ela tem piolho Pode salvar do seu cabelo no olho Não encoste junto a ela que ela tem piolho Tintinti Cafoné Cafoné Samba no pé Sem medo Tintinti Cafoné Samba no pé Sem medo Eu crio pássaros Mas tem um que eu gosto mais É uma foto e uma roupinha Que não para de cantar Eu chego em casa Ela balança a cabezinha Sacode toda sua zinha Para me prestigiar Minha mulher não gosta de passarinho Quer assar o meu bichinho Que eu amo tanto e teu carinho Ela não vai Tome a rolar na sua Ela não vai Tome a rolar na sua Ela não vai Tome a rolar na sua Porque meu bicho é uma coisa louca Ela não vai Tome a rolar na sua Ela não vai Tome a rolar na sua Ela não vai E tá todo mundo comendo água aí Pergunte aí Eu tô comendo água Mambu, miti Eu tô comendo água devagar Eu tô comendo mite Tome a rolar na sua Eu tô comendo água Eu tô comendo água devagar Eu tô comendo água devagar Donzelo, ele Você é donzelo? Don celoAMI rapaz 2000 Aquela marida doela não Ela não me namorou Vai cai mamãe Ali nunca namorou Ele é a don celoAMI Ela nunca namorou Ela é o dom celo professionally Ele nunca namorou Ele é a don celoAMI Olha a calpimquinha A calpimquinha, a calpimquinha, a calpimquinha Ai a brincha E vem a menina me fazer menino E quando eu crescer, ser um dentro amigo Está amando, está gozando, está dançando O gera samba, o gera samba O gera samba O gera samba Quebra amigão, quebra amigona Quebra dinária, quebra dinária Quebra insano, quebra insano Queba ae, queba ae, queba ae Chegou a prestação Que gostou não gritou lá aí Essa menina toca a mit da bonita Samba que nem ballarina Chama ele pra rir A Mente dosa conta Ele tocou na roda Chama que não tem problema, por isso eu não vou pegar Ai, eu quero ir mais Ai, 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 eu quero ir mais Eu quero ir mais Essa menina, tô com tinta Samba que nem baralho de chamar ele vai Aonde já vai, velho? Enquanto ela entrou na roda e chamar ele vai Gostosa! Ai, eu quero ir mais Ai, 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 eu quero ir mais Ai, eu quero ir mais Ai, 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 eu quero ir mais Se o corpo pode A perna treme Se o corpo pode, mamãe A perna treme Suí esse, meu compadre A perna treme Se o corpo pode A perna treme Mamãe chamou, mamãe sorriu Papai quebrou quando as cadeiras sacudiram Mamãe chamou, mamãe sorriu Papai quebrou quando as cadeiras sacudiram Mamãe, mamãe chamou, papai corriu Papai quebrou quando as cadeiras sacudiram Papai chamou, mamãe sorriu Olha o black! E aí! Esse é o swing do play acolher Eu não quero ver o level, você quer? Então vá! Mas eu não quero ver no level Sabar tudo que o Richard quer Mas eu não quero ver no level Sabar tudo que o Richard quer Olha a gatinha bonitinha dos olhos de aqui Gatinha bonitinha dos olhos de aqui Vou me decidir volver e que eu aqui não vou ficar Vou me decidir volver e que eu aqui não vou ficar Já tomei luz, já tomei luz, já tomei luz, já tomei luz E não posso vacilar E vem morena, morena, morena Vem morena, não me deixe, por favor Só um pouquinho, só um pouquinho Vai, mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe Vem morena, não me deixe, por favor Agora segue seu rabinho, pegue o alujá Eu disse, tá, tá, tô, tem leão, já vai, mamãe, vai, mamãe E hoje vai ter gastar você, pessoal Vai, mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe E as coisas se modificam e a galera grita Ei, moça, segura a mão, só não tem que te tocar Não tem que te tocar, mas eu não vou ficar Quebra, quebra, quebra Ô, sombra, 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 quebra Ô, sombra, ô, sombra, sombra, sombra Vem morena, vai, 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 vai E vem mais cara O que aconteceu, chegou Quem não ficou, não viu E quem não viu, perdeu A nova dança, subiu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu E quem não viu, perdeu Olha a nova dança, todo mundo pro lado de lá Um, dois Joga pro lado, pro lado E vá, vá Joga pro lado, pro lado Joga pro lado, pro lado Todo mundo na praia Tá gostoso O swing tá bom Aqui Aqui Joga pro lado, o outro Gostosinho para Um, mexe a cabeça e o pescoço E se move bem Mexe a cabeça e o pescoço É do balanço dele É do balanço dele É do balanço dele É do balanço dele É do balanço pegar Do pescoço dele Na cabezinha pegar Um, dois, três O chiquitac, chiquitac Iwi, iwi O chiquitac, chiquitac Iwi, iwi O chiquitac, chiquitac Iwi, iwi Iwi, iwi Iwi, iwi Esse sapato Não gostou Cumbá de não pode vadiar Isso é samba de rouba, irmão Pois cumbá de ele entendeu Sim, cumbá de ele entendeu Sim, cumbá de ele Disse que se sair mais Sim, cumbá A cumbá de está cansada E fica só dançada Ela se cozinha Ela veio ouvir em pé O que só de longe Ela ouvia o pé A cumbá de na nação Chambando que nem Mulher de bomba Pocorrada Posta que liga e resiste O swing do chiquitac Olha a vadeia Cumbá de vadeia Vadeia, vadeia Esse é o swing do chan, chan Vadeia, vadeia Olha isso Vadeia, vadeia Olha a vadeia Cumbá de vadeia Vadeia, vadeia Todo mundo sambando Pode sambar Todo mundo quebrando Quebrando Pode ser quebra Todo mundo sambando Pode sambar Todo mundo quebrando Pode sambar Morena linda Ae, morena linda Ae, moça donzela Ae, morena linda Ae, moça donzela Tá bem o samba que eu adoro O favor abra a janela Tá bem o gera samba O favor abra a janela E eu quero saber O tamanho do cumbu dela Eu quero saber O tamanho do cumbu dela Sim, olha que lindo Pidela Quebra mamãe Samba mamãe Pidela Todo mundo na areia Pidela Vai cobra Pidela Pidela Quebra Pidela 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 São Francisco do Bode Diretamente pro Brasil e pro mundo Morena Morena Temperou Banho de cheiro Temperou No gera samba Temperou Pra chegar tudo machucador Morena Temperou Banho de cheiro Temperou No gera samba Chora, carvão Chora Morrer Bern став Uma часть Morrer Morrer Era Morrer Uma Temer Por outro Morrer po- Temer ser Sim, meu compadre, lá vem um só geração Olha o sol por cima do sol Olha o sol por cima do sol Que asco de amanheça, diga meu fim que apareça Que asco de amanheça, diga meu fim que apareça Vem pro índio Agora ó BAM 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 Vamos na dança do Ca entre nós Vamos dançando no mar só voz Nesse qua e vem dança ilustroso com a gente também Agora ó BAM 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 Quebra mãe, quebra mãe, quebra a porta E todo mundo quebrando o vá Todo mundo sangrando o vá Olha aqui, vamos todos juntos Olha aqui, numa só viajando No trenzinho da sacanagem No trenzinho da sacanagem Au au, au 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 Quero mais au au Bando o joelho au au E venda a bundinha Mexe, maninha Que garçom é esse? É! Mistura em valente que vai dar o que vai lá A dança do cachorrinho que chegou para virar Me estuda em valente que vai dar o que vai lá Olha a dança do cachorrinho, mamãe! Você compara pegar Au 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 Quero joelho au 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 Você estica o braço e o outro também Passando a mão na cabecinha Jogou? Jogou? Você estica o braço e o outro Tá gostoso, mano, pide! Viva o meu peito Eu vim de duas moreninhas Eu quero só pra mim E aí? Esse swing temperado Geração, vai geração do mútuo E vai redescendo a sintonia Eu quero envelhecer Samba, ia, ia E samba, ia, ia E tá subida da ladeira E tu é a coisa do mútuo Esse swing de rua Eu tô com o tempo pra te dar No tabuleiro tem que entender É bra, 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 bra Mambo beat, é bra Agora não esqueça De me ensinar a dançar Joga a mão, joga a mão, joga a mão Estica, estica, estica Você estica o braço e o outro também Jogou? Jogou? Coisa linda, meu pai Você estica o braço e o outro também Passando a mão na cabecinha Caga, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate bom e dá um pulo Caga, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar E caga, cadeirudo Joga a mão pra cima, bate bom e dá um pulo E caga, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar Sim, rila na rua Todo mundo caga, bora A dança é paciência Com as forças de fazer E só não dança que acontece em balançar O ritmo do mundo vai dar Sim, sim, sim Rila na rua Esse é o CD, hein Esse é o CD, hein Sim, o salão dança que acontece em balançar É 2011, 2011 Rila Caga, joga, joga Joga a mãozinha E é isso E caga, mão na cinturinha Agora todo mundo vai dar Roda a minha Sim, caga, cadeirudo Joga, joga Isso E caga, mão na cinturinha Todo mundo nesse movimento aqui Joga, joga, mão na cinturinha Joga a mãozinha na testa Joga a mãozinha Um, dois, três e vá Passou, 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 passou Letra, 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 letra Passou, 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 passou E letra, letra, letra O pinto do meu pai Fugiu por uma caminha da vizinha E já procurei de noite E já procurei de noite E já procurei de noite A Juliana, a Juliana não quer sambar Samba a Juliana, samba a Juliana Samba a Juliana Sim A Juliana não quer quebrar Quebra a Juliana, quebra a Juliana E aí Pedir pra parar Pedir pra parar Se você me ver Abre os braços e sorria Cheguei no pedaço pra ficar melhor Cheguei mais perto Vai rolar cerveja Carrega Praquece o carnet Carrega a Juliana E a Samba a Juliana é diferencial Tem gente daqui, tem gente de lá Cê tá lá de Roma ou do Paraguai Se você quer sambar Cheguei mais Se você quer sambar Cheguei mais E quem é que balança o Brasil? É Isso É o Chum 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 Uma pombinha Quebra o poder Vivo Entre na roda Deixa de bandeira Que você pode samba Tá dizendo Açúcar besteira que você não tem E não deixa te amar Entre na roda Veste de proteção Que você sabe que você não tem nada Eu vou aí, eu vou aí, hein Você não ama o que você não tem nada Ama, meu amor Ama, meu amor Diga lá Cuidado, maestro Cuidado, maestro Abra o coração O coração Entre na roda Olha que quebra, quebra Suica, 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 suica Suica, suica, suica Gostoso isso aí Açúcar besteira que você não ama E não deixa te amar Menina bela, tá na janela Tá na espera Isso tudo correla E a galera De olho nela Fica na tela É meu pai Menina bela Esse é o sonho E a galera Joga o dedinho pra cima Joga o dedinho pra bubite Rodou, piou Parou Vai, vai Tá gostoso Rodou, piou Rodou, parou Rodou, piou Todo amor É uma loucura É muita onda Quebra, nequinha Quebra, mamãe A rocha Ordinária Ruiz É uma loucura É muita onda Você é ponta O dedinho pro céu Todo é salento Joga o dedinho pra bubite Joga o dedinho Alacajú Vai Rodou Quebra Quebra E eu Parou Rodou E eu Parou Rodou Pide Papara Rala no pezinho Pra ver se ela te deixa Rala no pezinho Pra ver se te deseja Rala no pezinho Pra ver se ela te quer Estou rodinho Pra ganhar essa mulher Rala no pezinho Pra ver se ela te deixa Rala no pezinho Pra ver se te deseja Rala no pezinho Pra ver se ela te quer E dar uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Peligerinho E dar uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho E salva a meia menina Foi o vento forte que passou E deixou reformar, mudou do sol Sou nossa juventude, vou dizer Vem pra rodar, menina, que é bom É viola, é viola, tá legal Tá legal, tá legal Tá dó de porta É viola, é viola Tá legal, tá legal Tá viola Ô, se entra na rodada, menina, diga Volte logo, por favor, menina Volte logo, por favor Andam dizendo por aí que você disse Que não gosta de pagode, que não sabe samba Olha, menina, te tico com esse sangue Pois eu tenho uma proposta para te falar É viola, é viola Tá legal, tá legal É viola, é viola Tá legal Joga a mão na testa Todo mundo com a mão na testa Alô, homens e mulheres Alô, mambo, pítio Um, dois, três, IVA Olha o black Quebra, quebra mais uma vez Que galera é essa? É mambo, pítio Então quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí Essa é a mão batendo Quebra o ser de fama, ordinário Quebra, 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 quebra Quem gostou dá um gritão aí, meu irmão Coisa boa, que festa gostosa, hein No meio da praia, que delícia Todo mundo de bermudinha Todo mundo quase nu, mas tá gostoso Vou chamar elas agora pra vocês, cuecas Alô, minhas meninas Cheguem mais, vamos cantar logo a música Que tá estourada aqui, Sergipe O nome dela é Sapatinho da Cinderela Pra todo mundo que tá no Mambo Beat Carol, é? Carol, é? E aí? Carol? Isso aí tá comprado Isso tá comprado, não sou otário não, hein Mas tá gostoso Simbora Arriba Em homenagem Ao Grupo Movimento Grupo Bombeia Paparico Bona da Mídia É o tchau do Brasil Isso aí tá comprado Alô, meu pai Alô, meu pai Acabam de chegar e vai descer bem gostoso E joga as luzinhas pra lá entregar Alcançar pela vida do mundo O que quiser o chineca Acabam de chegar e vai descer bem gostoso Esse é o swing do tchan Fazendo jogo de cintura Quando as meninas conversam Vai subir a temperatura Os homens chegam de mocinho Entra na roda pra sobrar também É samba, o pagode e o vulgar Levanta os braços, joga as mãozinhas, galera! E joga as mãozinhas pra lá entregar Alcançar pela vida do mundo Esse é o swing do tchan Acabam de chegar e vai descer bem gostoso E joga as mãozinhas pra lá entregar Alcançar pela vida do mundo Esse é o swing do tchan Acabam de chegar e vai descer bem gostoso Vai descendo, vai mexendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Até embaixo, até embaixo Até embaixo e vamos nesse cara Até embaixo, até embaixo Vai no céu, vai no chão Vai no céu, vai no chão Esse é o swing do jump Fazendo um jogo de segura Quando as meninas conversam Eu vou passar o tempo pra te dar Cumpade, o Oscar chega de mocinho Lembra na roda pra sambar também É sambar pra nós de confundar Levanta os braços, joga a mãozinha, cumpade! E joga as mãozinhas pra lá e pra cá Pra lançar pro lado e pro outro Esse é o que acabou de chegar E vai me ser bem gostoso Sobe as mãozinhas pra lá e pra cá Pra lançar pro lado e pro outro Esse é o que acabou de chegar E vai me ser bem gostoso Vai descendo, vai me sendo, vai me sendo Vai descendo, vai me sendo, vai me sendo Até embaixo, vem me descer, vem, vem, vem Até embaixo, vai, e vai, e vai, e vai, e vai Eita, sorra! Até que passo, vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Vai no céu Céu, chão, céu, céu, céu Céu, 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 para no dedão do pé 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 E aí? Quem gostou não gritou, hein? Céu, 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 céu Alô, meu irmão, cá o Adão, parceiro Adão, adão, adim Eu mando um abraço para o Willian O jogador do clube nesse campeão É novo só de Salvador É novo só de Salvador Paquerei, paquerou É novo só de Salvador Paquerei, paquerou É novo só de Salvador É novo só de Salvador Paquerei, paquerou É novo só de Salvador Vamos quebrar, vamos quebrar One, two, three Tira a cadeira e abre a rota A menina é hora de quente Bota a mão na cabeça E vai cancer e vai 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 E vai E vai Essa vida não é capaz de Ibarpar o vinho bravo Essa vida não é capaz E vai cancer e vai E vai cancer e vai E vai, 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 e vai Oh meu Deus, oh meu Deus Chegou agora, vai Chegou agora, Calatão Chegou agora Oh meu Deus Essa, você e eu Eu dou um sonho salvador, eu dou um sonho salvador E vai querer, e vai quererou Eu dou um sonho salvador, eu dou um sonho salvador E vai querer, e vai quererou Eu dou um sonho salvador, eu dou um sonho salvador E vai querer, e vai quererou Eu dou um sonho salvador, eu dou um sonho salvador Tudo completo, Jamaica Minhas meninas, cheguem mais Alô, minhas princesas Alô, minhas cilenelas Bom Deus, todo mundo É o dia do Brasil Eu estou junto com você, meu filho Aqui em Aracaju Aracaju Essa já está tocando aqui Em Aracaju Vamos embora Onde ela mora? Não sei Seu endereço ainda tem que ter Passei a noite claro só pensando nelas Gata-se dela, ela nunca viu A primeira vista eu me apaixonei Só tenho de lindas os sapatinhos de vocês A primeira vista eu me apaixonei Coloque o pé, coloque o pé, coloque o pé Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho Que sucesso é esse? Que sucesso é essa linda E aí, Aracaju gostosa Vamos embora, vamos embora Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho Eu vou ver Saladinho, saladinho, saladinho Se eu achar essa menina Vou затем E saladinho, saladinho, saladinho Eu vou pra mim E saladinho, saladinho, saladinho Se eu achar essa menina Um dos place E saladinho, saladinho, saladinho Só falta você Princesinha, venha pro meio do salão Experimente esse sapatinho Se der direitinho, te dou meu coração Só falta você Princesinha, venha pro meio do salão Experimente Peje aí, peje direito Peje esquerdo, vambora, gente Bote direito, bote esquerdo Pega o movimento, movimento, movimento Fala, cola pro pé Gostoso, bote o pé Fala, cola pro pé Fala, cola pro pé Pega o movimento, movimento, movimento Coloque o pé Bote o pézinho Quero saber quem que vocês que pegam esse sapatinho Já vai ganhar Eu tô baturando o ar de goma E a celorinha E o ar de goma E o ar de goma E eu tenho que dar esses sapatos Solaninho, solaninho, solaninho Eu vou achar essa menina Tô julgando Solaninho, solaninho, solaninho Coloque o pé, pé direito, vambora Coloque o pé, pote o pezinho Olha o movimento Vai, 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 vai Coloque o pé, pote o pezinho Tá gostoso, tá bonito, aracaju Não permite, não permite, pão Coloque o pé, pote o pezinho Quero saber quem que vocês que pegam esse sapatinho Coloque o pé, pote o pezinho Quem gostou dá um gritão aí, hein Vamos lá, Jojo, vamos lá pra antiga Simbora Quebra, amiguinha Olha a dança da galinha E olha o chiqui já chegou Tá faltando Jiririca Oh, jiririca Ai E olha o chiqui já chegou Tá faltando Seu astral Falou Cê pra essa galera Tá gostoso Alô, loirinha Alô, loirinha Você sabe mexer Morendinha Morendinha Você sabe mexer Vai lá no pão, pão, pão Pra gente enlouquecer Pão, pão, pão Dia 19 de fevereiro Só em Tupias Marreto Coloca o formiguinha Para frente Com o dia para trás Pensa teu pão E a galera Tupias Marreto Alô, formiguinha Alô, loirinha Você sabe mexer Morendinha Você sabe mexer Vai lá, quebra Dança, bequinha Vai, vai, vai E vai, vai, vai E faz o riba Todo mundo na praia, meu irmão Vai, vai, vai E faz o riba Que swing é esse, meu cumpadre? Essa é a swing do chão Chão, chão Essa é a do mundo dança Esse sucesso Todo mundo conhece Aqui, aqui, aqui Aqui nasce torto Tu nunca se direita Aqui, aqui Que isso? O poque nasce torto Aí eu fico emocionado, meu irmão Pega da cabeça Vai lá, quebra E vai, vai Que coisa é essa? Vai, vai, vai Vai lá, quebra E ela não vai Vai, vai O poque nasce torto Nunca se direita Menina que requebra Pega da cabeça Vai lá, quebra E vai, vai Vai lá, quebra Vai lá, quebra Vai, vai Vai lá, quebra Vai lá, quebra Vai, vai Vai, vai Tudo que é perfeito, galera Vai, vai, vai E tudo que é perfeito A gente pega pelo braço E a galá do dedo É de cima É de baixo Tudo que é bem É de cima É de baixo E a galá do dedo É de cima É de baixo Puxo caldo E você viu o resultado Puxo caldo E você viu o resultado Puxo caldo E você viu o resultado E você viu o resultado Segura o tchan Amado tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan Segura o tchan Tá com esforço O novo beat Tchan, tchan, tchan E é o geração Do arrebento Do meu pedaço Que a marca do meio Mete cinco Mete bar O chiqueira é essa O chiqueira é essa Esse é o swing do meu Tchan, tchan, tchan Música É de baixo Tchan, tchan, tchan Ui, vai, ui Um, dois, três Mão, fubi-te Mão, fubi-te Rrrrra Eu disse Tchan, tchan Segura o tchan Amarro Tchan, tchan, tchan Segura o tchan Amarro Simbora então meu pai Simbora galera Tá gostoso Simbora Mão, fubi-te Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Cheguei Estou de aracajimes Que abundância Jepai É Mão, fubi-te Aracaju Eu conheci uma menina De Aracaju Pra dançar o tchan Eu dançar com o tchu-tchu Eu ensino a meu embaixo Que é isso E na garrafinha Tem uma raladinha Agora eu vou pedir Mostra pra você Mostra, mostra Cacai Cacai Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai descendo gostosinho Balançando bandinha Bota a mão no joelho Dá uma baixadinha Vai descendo gostoso Balançando bandinha Agora vem Me mexe nessa bocadinha E aí Me mexe nessa bocadinha Agora vem Me mexe nessa bocadinha Agora vem Me mexe nessa bocadinha E balançando bandinha E mexe, mexe pro lado E mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso E mexe, mexe, mexe Eu quero o banco verde Todo mundo na praia No sapatinho Vamos embora Vai no sapatinho bonito, galera Vai mexendo gostosinho Vai, tá lindo Vai no sapatinho, vai Oi Vai mexendo gostosinho Eu disse Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho Vai Simbora Vai no sapatinho, vai Arrebenta E você, meu compadre Eu gosto muito Oi Alô É do senhor É 33414000 Como é que é? 33414000 Salvador Eu sei que eu sou vacinado Eu sei que eu sou vacinado Cheguei em Aracaju Vem seu povo Vamos nessa, minha galera Que é isso? Que Aracaju é essa? Tá lindo, tá lindo Vamos, vamos Vamos E aí, meu compadre Essa comida fria Esquebra a turma do bicho da cara preta pra poder me ajudar Obrigado Em um concurso dentro da roda de samba onde eu tinha que jogar Tinha baileira e quente da linha da gente de todo lugar Mas a gatinha escuro e que a gente de todo lugar Chega com a sua peca pra sambar Chega, chega, leva, chega, volta, chega, bonha, chega, pra sambar Que chequinha linda Chega, chega, chega Chega, chega Vem sambar, vem sambar, meu compadre Vem sambar, vem sambar aqui 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 Vem sambar aqui Bate palma Tá gostoso, viu, compadre? Tá maravilhoso Então, já que tá gostoso, fazê mais um pouquinho Simão! Então vá! Ele queria sim Fazer uma declarança de amor Apaixonado O dia de ideias começou a rolar A rolar E levou dava as mãos E se lhe baixe pra chamar Atenção! Mas a quebra-teira da de cia Não ligada Por quê, meu covado? Seu reba ao lado É tão envolvente Vai até o chão É quebra gostoso Parece que eu Fiquei no rodado E trem pra sambar Seu reba ao lado É tão envolvente Vai até o chão É quebra gostoso Parece que eu Alô de cia! Quem é de cia? Quem é? Prima de cia É prima de Mariazinha Sim! Mariazinha Você sabe quem é de cia É prima de Mariazinha Aquela que me presa e tá na roda Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Por isso e joga, 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 por isso e joga? Que isso? Que isso? Que isso? Olha que a ju! Tá gostoso Vai! E vai! E vai! E vai! Que galera recabe essa? É pro lado e pro outro Do mamupi e te tirando o pescoço Com joelhinho e na cabeça Com joelhinho e na cabeça Vambora! Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Que é isso? Que galera é essa? Que zorra é essa? Que zorra é essa? Ei, 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 ei Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça Quem sabe canta? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Menina linda, diga aí, babá Dia 16 de fevereiro está chegando Tem um chão? Aonde? Do cabelinho, do espesso, no queixinho Ficou bom, ficou bom E desce, desce, remessa, joelhinho, cabeça Dia 16 de fevereiro está chegando Do queixinho? Aí, vou no biquíni E desce, desce, remessa, para Pega, 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 pega 16 de fevereiro está chegando Pega, 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 não busca o que é Alô, índio Do planeta Cacau Azul, azul, azul Vou pegar primeiro do cabelinho Do cabelinho, vá, 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 vá E já pegou no cabelinho Já pegou no narizinho Já pegou na orelhinha Eu quero as duas mãos em cima As duas mãos em cima Joga a mãozinha pra cima Agora vai, sacanagem Agora desce, 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 foi Joga a mãozinha pra cima Agora vai, sacanagem Pegue do bobo Pegue do bobo Pegue do bobo Vá, vá Abob um profissional Abob um profissional E pegue do bobo Vai mamãe Obrigado galera, obrigado, obrigado Esse é o suído do Final, bora Olha a brincadeira da tomada Chega pra acabar a brincadeira da tomada Joga a brincadeira da tomada Chega pra acabar a brincadeira da tomada Joga a bonzinha, joga a bonzinha Joga a bonzinha, vamos lá Joga a mão direita, joga a mão esquerda Desce, 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 papai Encaixa, 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 encaixa Remexe e agacha Remexe e agacha Remexe e agacha Remexe e agacha Eu disse, olha a brincadeira da tomada Chega pra acabar a brincadeira da tomada Alô, Marquinhos Joga a sabãozinha, aracaju Bambu, 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 bambu Quando a brincadeira da tomada Chega pra acabar a brincadeira da tomada Munda mão direita, do�도 bamba Munda mão direita, huga a mão esquerda Desce, desce, quebra papai Que Vem, vai, 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 vem, vai, vai Remexe e agacha Vem, vai, 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 vai Remexe e agacha Todo domingo vem sair do chão O armazém de vilas Vila do Levanto, viu? Eita, chocolate Chocolate do Banjo Joga a bolsinha Eu disse, olha a brincadeira da formada Chega pra cá, tá brincadeira da formada Sentar-se com a brincadeira do voto E o seu pato, já falei Olha a brincadeira, e aí? Chega pra cá, tá brincadeira da formada Sentar-se com a brincadeira do voto E o seu pato, me coloca as mãos pro alto Nunca vou direita, nunca vou esquerda Desce bola de mim, vai, vai, vai Alô, meu irmão Marinho FM Sergipe Sergipe É CFM Remesse e agacha Remesse e agacha Deixa se olha a brincadeira da formada Tá gostoso Tá gostoso Tá maravilhoso É o ex, é o ex Menina linda, eu te aborreçais Se eu não fizer o cafoneio, a cabeça Eu vou te dar um banho com carinho Te enxugar e te peço a toquinho Menina linda, não te aborreçais Se eu não fizer o cafoneio, a cabeça Eu vou te dar um banho com carinho Se não tem, se não tem, não tá aí Passa a toquinho, mãe Passa a toquinho, mãe Passa a toquinho do teu corpo cheirosinho Passa a toquinho Passa a toquinho Passa a toquinho do seu corpo cheirosinho Se enquanto tu eras tão pequenininha Tua mãe passava, tocou na tua toquinha Agora menina, como você já cresceu Vé para chamar, tocou na tua toalha Passa o nosso yer communion Passa a toquinho Passa a toquinho do seu corpo cheirosinho Passa a toquinho Passa a toquinho Passa a toquinho do seu corpo cheirosinho Passa a toquinho, mãe Passa a toquinho, mãe Irmão Marinho Alô Galera O seu canal Entretenimento